Oi pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem aí com vocês e com a família de vocês, tá bom? Pessoal, ó, eu recebi uma encomenda, eu tive uma encomenda aqui de um porta-frauda de nuvem, como eu falei pra vocês no vídeo que eu fiz desse daqui, tá? Que é o porta-fraudas, ó. Fiz o porta-fraudas. Aqui eu ainda vou bordar o nome do bebê, tá? São dois nomes, eu vou bordar um nome de cada lado. Bem bacana. O link eu vou estar deixando aqui abaixo, tá? A mesma cliente me encomendou também um trocador de bebê, tá? Então, como eu falei, o tema é nuvem, então vou fazer de nuvem também, né? Eu quero mostrar pra vocês, pessoal, que eu fiz o trocador, eu não gravei a aula. Deixa eu reservar aqui do lado, ó. O trocador é esse aqui. Eu não gravei a aula por quê? Porque esse trocador é o mesmo trocador que eu fiz já, eu acho que tem uns dois anos já que eu gravei essa aula. Se não tem, deve fazer dois anos já. Vou estar deixando o link aqui abaixo, que é trocador sem viés, tá? Eu não ponho viés, tá bom? Então, ele é rápido de fazer, é bem legal, ó, que ele tá com fraldinha, eu vou abrir pra vocês verem. Aqui, pessoal, eu fiz no mesmo tema, só que eu troquei aqui, ó. A nuvem eu fiz azulzinha na malha aqui. Então, o que eu fiz? Eu fiz a nuvem e tal, desenhei a mão também. Costurei direito com direito. Antes de eu costurar, eu bordei os olhinhos e a boquinha, certo? E preguei as bochechinhas. Depois que eu quis fazer essa gracinha aqui, ó, de tá colocando esses... Essa lã de pompom aqui, como eu fiz ali na nuvem, vocês viram, né? Lá no vídeo da nuvem eu ensino como que eu faço, certo? Ó, depois que eu fiz toda a parte da frente, eu coloquei direito com direito, passei a costura, certo? Dei um pique... Dei um pique não, eu deixei uma abertura. Deixei uma aberturinha, tá bom? E desvirei, tá? Desvirei e rebati aqui no meu trocador, tá? Então, ó, coloquei botão de ima, tá bom? Lá no vídeo eu coloco, não sei se eu coloco botão de ima ou de... daquele botão Rita, né? O tic-tac. Mas tanto faz, os dois fica legal. Esse daqui eu já acho mais prático pra mamãe abutuar aqui, ó, tá bom? Então, olha que bacana, pessoal. Quero mostrar pra vocês que não precisa fazer o trocador só de plástico, né? Eu usei aqui o nylon amassado resinado, tá? Ó, que bacana. Então, eu usei esse material e gostei muito, ficou muito legal. Nas laterais, os bolsos, eu fiz um pouquinho diferente do que tá lá, mas a ideia aqui é a mesma. Fiz quatro bolsos, um aqui, outro aqui, e um aqui, outro aqui. Lá no vídeo, que eu vou tá deixando o link aqui pra vocês, que é um vídeo antigo, né? Eu faço aquele de colocar o lencinho, tá? Tem o molde e tudo lá no canal, tá? Acho que tá na primeira linha dos comentários, ou no grupo de alunas. Você que não faz parte do grupo de alunas, pessoal, clica no Face, no grupo de alunas da descrição aqui desse vídeo e faça parte conosco ali, tá bom? Me segue no Instagram lá também, tá? Ó, então o que eu fiz aqui? Eu fiz dois bolsinhos simples aqui, de plástico, ó. Esses bolsos eu fiz na malha também, tá? Pra acompanhar aí, combinar ali com a nuvem, certo? Usei o nylon amassado aqui, pus viés, ó. Muito simples de fazer, pessoal. E é uma peça bem vendável, muito vendável pra vocês aí, que trabalha com nicho de bebê, certo? Aqui eu coloquei o filó, né? Coloquei fraldinhas em tudo aqui, mas na realidade, a mamãe vai colocar o que ela quiser aqui, né? Ó, então, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês. Eu gostei muito do resultado, achei muito bacana, tá? Deixa eu fechar ele de novo aqui. Ah, poderia ter fechado com as fraldinhas também, né? Porque vocês viram, a hora que eu abri, ele tava com as fraldinhas. Então, quando vocês for fazer uma coisa só, vocês não podem fazer apertado assim, ó. Apertado, tá? Porque a mamãe vai colocar as coisas dentro aqui, né? Isso daqui também eu explico lá. Eu explico lá no vídeo, bem legal lá pra vocês, tá? Aqui, pessoal, só pra vocês terem ideia, eu usei o Oxford. Olha que bacana que ficou. Então, às vezes, a gente acha que, ah, só a Tricolini, só a Tricolini, só a Tricolini. A Tricolini é muito bacana. Mas, com esse negócio das lojas não tá muito abrindo, enfim, a gente tá com dificuldade de tá saindo, né? Eu tô procurando usar o que eu tenho no meu estoque, né? Tô procurando fazer isso. Porque, às vezes, a gente tem bastante coisa dentro do ateliê da gente, né? Não, mas eu quero ir lá comprar. Então, não é bem por aí, né? Então, a gente tem que tá vendo. Além da gente tá economizando, você não tá deixando de fazer sua peça muito bonita e bem feita. Ó, eu gostei bastante do resultado. Achei que ficou muito delicadinho e muito legal. Vou tá deixando o link aqui abaixo das duas aulas, tá? E vou tá deixando também o link do porta-fralda de ursos, que eu já fiz de urso, tá? Já fiz o porta-fralda de coelha e já fiz também o porta-fralda de boneca, que foi o meu primeiro porta-fralda que eu fiz. Vou tá deixando todos os links pra vocês aqui abaixo. Não vou mostrar aqui pra vocês as peças, porque eu não tenho, né? Essas peças que eu tô falando pra vocês, do urso, da boneca, foi tudo vendido, tá bom? Então, vocês aproveitam bastante aí, tá? Você que tá assistindo esse vídeo, dê um like aí, dê um joinha. A gente tá precisando aí de alavancar aí o nosso canal, né? Você que gostou aí da aula da nuvem, né? Vai assistir a aula do kit aqui, do kit de bebê, o trocadorzinho de bebê aqui, ó. Então, dê um joinha, não esquece, tá, pessoal? E se inscreve no canal, tá, pessoal? Que sempre a gente tá colocando aulas novas aí. Só, pessoal, que eu vou falar uma coisa. Tem que se inscrever no canal e acionar o sininho, tá? Acione o sininho aí pra você tá recebendo as notificações, certo? Pessoal, beijo no coração. Fique com Deus. Alguma dúvida, eu sempre deixo meu WhatsApp na descrição dos vídeos. Eu sempre tô deixando meu WhatsApp, tá? Lá no início do canal também tem meu WhatsApp lá, tá? Pode entrar em contato comigo, qualquer dúvida que você tiver, tá bom? Eu tenho ali também o meu curso, que é de peças utilitárias para bebê, tá? Vou tá deixando o link aqui abaixo, aonde eu faço capa do bebê conforto com a capota. Capa universal, pessoal, que serve em todos os bebê conforto, tá? Com a capota, junto. Tem a bolsa berço, que é um sucesso, pessoal, gosta bastante. Tem bolsa sintética. Tem nenhum redutor. Tudo peças para bebê, tá? Nesse curso, pessoal, tem. Vocês ganham aula bônus também. Então, é pelo Hotmart, tá? É muito bacana esse curso. É por tempo indeterminado aí pra vocês, tá bom? Se você também não gostar do curso, você tem direito de você estar devolvendo o curso. Então, tá muito bacana o curso e o link tá aqui abaixo, tá? Vou tá deixando o link aqui abaixo pra vocês. Clica no link. Abre a descrição aqui do vídeo. Clica no link e vê as outras aulas lá. E também, olha esse curso que eu tô falando pra vocês. Vocês que trabalham com parte de bebê há muito legal, tá? Qualquer dúvida, me liga no meu WhatsApp, tá? Vendemos as peças à bolsa também. Se você não querer todo o curso, tá? Só entrar em contato comigo que a gente negocia aí, tá bom? Beijo no coração. Fique com Deus.